Música Começa agora, aqui na Record Marabá, mais um Balanço Geral, o melhor da informação na tela da sua televisão, com você, Milton Faria. Olá minha gente, boa tarde, estamos aí mais uma vez, é a nossa TV Record Sistema Fox de Comunicação Marabá. A partir de agora, o Balanço Geral Marabá entra na telinha aqui do canal 50 e, obviamente, na telinha da sua televisão. Muito obrigado pelo carinho da audiência, um grande abraço, bom almoço para você em nome de todos nós que fazemos o nosso Balanço Geral. E a gente lembra a você que hoje é terça-feira, dia 13 de agosto de 2013, o ano do centenário de Marabá. E a volta às aulas está aí firme e forte, embora algumas reclamações em algumas áreas, onde as aulas foram prometidas e não começaram, como, por exemplo, no conjunto residencial Tiradentes. As autoridades estiveram lá, prometeram que as aulas iam começar, patati patatá, e ficou no patati patatá, que não é aquela dupla de palhaço, não. É conversa mole mesmo. Então está na hora dessas autoridades, sabe, quando prometerem as coisas, prometerem e cumprirem. Porque a pior coisa da paróquia, vou dizer assim, é o cidadão que promete alguma coisa, coloca todo mundo numa expectativa e simplesmente ignora aquilo que foi dito. Quer dizer, pisa-se nas próprias palavras, pisa-se no próprio compromisso. Na verdade, isso envergonha todo mundo. Só não envergonha quem promete e não cumpre, não é verdade? Desfaça a tês, faz parte dessa questão. Aos amigos lá do conjunto residencial Tiradentes, né, a nossa solidariedade aqui do Balanço Geral. E por falar nisso, hoje você vê aqui no nosso programa Público Prestigiou a Conferência Municipal da Cultura, realizada no final de semana. Uma família está dormindo num banheiro, num posto de gasolina. O marido é paiano, de senhor do bom fim, e quer ajuda para trabalhar. Claro que você vai saber daqui a pouquinho e vai saber também que acidente entre caminhão e motocicleta deixou o motociclista morto no asfalto na BR-222. Com falta de apoio e de patrocínio, Escolinha de Futebol prepara garotos que sonham em ser jogadores profissionais. Caminhonete desgovernada invadiu uma residência no bairro Liberdade. Acompanhado de políticos locais, o governador Simão Jatene visitou Marabá ontem e cumpriu a agenda. Ele ministrou a aula inaugural do curso de medicina e se encontrou com prefeitos da região. Total falta de estrutura está imobilizando ações do Conselho Tutelar da Cidade Nova. E o incêndio ocorrido no sábado passado destruiu completamente uma casa no quilômetro 6, na Folha 34. Nós temos essas notícias, os comentários e tal, e temos também, além disso, as manchetes dos jornais que estão circulando hoje, trazendo as informações coletadas aí no final de semana, tanto em Marabá quanto região. Este é o nosso Balanço Geral Marabá, que está entrando no ar agora. E eu vou lembrando a você que daqui a pouquinho, também depois do Balanço Geral Marabá, entra no ar o Balanço Geral direto da Record Belém, direto de Belém, da capital do estado, para todo o estado do Pará e, claro, para a telinha da sua televisão. Minha gente, é informação que não para de chegar na telinha da sua televisão. E nós aqui em Marabá já estamos no ar. E vamos ao nosso Balanço Geral. A moçada está por aí nos restaurantes, está por aí em casa, está por aí naquele carrinho de cachorro quente quebrando aquele galho, aquele fast food, aquela barraquinha, beleza? E tem gente que às vezes assiste o programa, os programas, não só o Balanço Geral, mas a programação de televisão, naquele aparelho celular, porque hoje tem muito aparelho celular com televisão. Então, em qualquer situação aí, que você esteja sintonizando a gente, muito obrigado pela presença, pela agradável companhia, bom almoço para você. Os votos são também de todos aqueles que fazem o Balanço Geral aqui na tela da Record. O público prestigiou a primeira Conferência Municipal da Cultura, realizada no final de semana em Marabá. A Gessélia Sobreira esteve lá. As imagens são do Paulo Sérgio Santos. Com temas de âmbito nacional e local, a Prefeitura de Marabá realizou no último final de semana a primeira Conferência Municipal de Cultura. Durante três dias, a primeira Conferência Municipal de Cultura de Marabá aconteceu no plenário da Câmara Municipal. A abertura do evento aconteceu na noite de sexta-feira, onde a banda de música do Cinema Rocks oficializou com o hino nacional. E, em seguida, com o Municipal. Usando explorar a diversidade, marca cultural da cidade, a composição da mesa foi feita por um representante da Academia de Letras, pelo presidente do Grupo GLBT de Marabá, pela deputada estadual Bernadette Tenkater, por um representante dos músicos de Marabá, dos artistas plásticos, por um representante dos povos de matriz africana no município e por um professor da UFPA, onde, além do Sistema Nacional de Cultura, analisaram os direitos culturais e a relação entre a cultura e o desenvolvimento. É através da conferência dessa que a gente discute o nosso rumo, o nosso destino, né? E a necessidade dessa conferência é para se alinhar com as políticas nacionais, através do Sistema Nacional de Cultura, que vem do governo federal, pelo estadual e agora pelo municipal. Então, tem essa necessidade, essa suma importância desse alinhamento com as três esferas governamentais. No final da conferência, foram escolhidos delegados para representar o município na terceira conferência estadual de cultura que acontecerá em Belém. A expectativa é que nós possamos potencializar e que aqui para frente a gente possa também estar dando um diferencial a essa cultura marabaense, né? Que nós possamos não só estar mostrando essa diversidade, como também estamos conseguindo, por parte da iniciativa pública, justamente essa valorização necessária para que a gente possa estar potencializando esse espaço. Boa iniciativa aí! Parabéns à moçada que produziu aí esse momento cultural em Marabá, né? Olha, minha gente, nós trabalhamos em nome do Carajás da Sorte. Eu quero deixar um abraço à moçada lá do Carajás da Sorte. O Carpegiani e toda moçada aqui no dia a dia está ajudando você a realizar todos os seus sonhos. Obrigado aí pelo carinho da audiência. E lembro aos senhores que trabalhamos em nome da Citilar. Olha, a Citilar realizou agora, no final de semana passado, entre quinta, sexta e sábado, um feirão que marcou época em Marabá. Você viu aí? Teve mercadoria muito barata e me parece que o pessoal já está preparando outro feirão porque gostaram aí. As metas foram superadas, o pessoal da direção da empresa lá em Cuiabá aplaudiu a iniciativa. Então, parabéns ao pessoal da Citilar, que também faz com que o seu sonho se torne realidade. São mais de 1.200 lotes espalhadas pelo Brasil. Em Marabá, em todos os núcleos, você encontra a Citilar prontinha para atender você com o carinho que você merece. Gente, eu vou contar para você agora uma história de uma família. Olha, um cidadão que estava lá na Bahia, lá em Senhor do Bom Vim. Aliás, ele nem resolveu também lavar as escadarias do Bom Vim, né? Mas saindo da brincadeira para coisa séria, ele veio para Marabá, juntamente com a senhora dele, com o filhote dele, em busca da esperança. Porque Marabá, geralmente, mesmo em outras áreas do Brasil, Marabá é vista como uma cidade de esperança, onde você encontra trabalho fácil, onde você encontra uma condição de sobrevivência mais digna. E isso pode não ser muito verdade hoje, né? Porque nós tivemos um esfriamento do emprego, uma diminuição da movimentação econômica, financeira, monetária no município e tal. Nós estamos enfrentando aqui uma situação que não é brincadeira, difícil, né? Com muita gente precisando trabalhar, com pouco dinheiro circulante e com as esperanças se levantando aliadas à necessidade de cada um de buscar o seu dia a dia. Mas mesmo dentro desse quadro, esse cidadão lá em Senhor do Bom Fim, ele acreditou que Marabá poderia abrir para ele uma nova perspectiva e veio para Marabá. Só que ao chegar aqui, chegou sem dinheiro, ele trabalha com conserto de fogão, paneira de pressão, essa coisa toda. Então ele chegou com as ferramentas, mas chegou sem condição de comprar o material para trabalhar. Resultado, ele está com a senhora dele, com o filho dele, num posto de gasolina, dormindo no banheiro do posto e numa situação, amigo, de fazer pena. Aí a gente resolveu trazer o apelo dele ao Balanço Geral para ver se alguém resolve levantar as mãos aí e dar uma forcinha para o baiano. De repente tem algum conterrâneo aí, né? Quem sabe que resolve ajudar ou quem sabe alguém resolve dar uma força. Vamos conhecer um pouco mais a história deste baiano de Senhor do Bom Fim, lá no estado da Bahia. Quem olha assim nem imagina como esta família vem fazendo para sobreviver em Marabá. Estamos dormindo num banheiro do posto de gasolina que o pessoal cedeu para a gente. Inclusive nós mesmo fazemos a limpeza do posto todo dia para nós podermos ficar lá. A família está vivendo assim há mais de 10 dias. Isso porque seu João Batista, iludido que aqui conseguiria trabalho rápido, decidiu sair do município de Senhor do Bom Fim, na Bahia, com a esposa e o filho pequeno. Seu João trabalha consertando panelas e fogões. E de acordo com ele, aqui ele até encontrou trabalho. O problema é que saiu da Bahia com o dinheiro contado para chegar em Marabá. E hoje não tem condições financeiras de comprar o material para dar início aos trabalhos. Aqui tem como a gente ganhar dinheiro, aqui é muito grande. Mas eu estou sem o material de eu trabalhar, que é pito, de panela, borracha. Eu vendo essas coisas, mas eu não tenho as condições agora de comprar. Aí eu queria ver se alguém poderia me dar uma ajuda, pelo menos para eu começar. Porque eu tenho a minha ferramenta todinha de trabalho. Só falta só uma ajuda para eu poder comprar o material, que é para eu poder trabalhar na rua. Só isso que eu estou pedindo ajuda. De acordo com seu João, pedir foi a única alternativa que ele encontrou para não ver o filho pequeno passar fome. Eu penso só no meu filho. Se eu queria que alguém estivesse nos ajudando aí, me dar uma força para comprar o material para eu poder trabalhar, para eu poder alugar um quarto e botar a minha família. E nós estamos dormindo num banheiro. Caso você queira ajudar a família, basta ligar para o número do telefone, que aparece em seu televisor. Olha, por favor, quem estiver nos ouvindo, que me dê essa força aí, porque não por mim, por meu filho, que tem dia que ele dorme com fome, tem dia que ele dorme com a barriga cheia, quando alguém dá. O cidadão não tem nem aparelho celular, amigo. Ele tem um chip lá, mas eu não sei de onde, não dá. Então, se você for ajudar esse cidadão, resolver dar uma força para ele, você pode dar um pulinho lá no quilômetro 6, lá no posto Cidade, ele está praticamente morando dentro do banheiro do posto, ou pode, de repente, ligar para cá, que a gente passa a bola para ele, dá um pulinho lá, informa. Se quiser deixar alguma ajuda para ele, pode deixar aqui na televisão, que a gente vai dar um jeitinho de pedir ao cinegrafista, repórter cinematográfico, Paulo Sérgio Santos, que deixe essa ajuda lá para ele no posto Cidade. Agora, eu acho legal você fazer isso pessoalmente, porque aí você toma contato com a realidade, né? Ver a coisa como é que está, certinho. Posto Cidade, lá no quilômetro 6, do lado direito da Transamazônica, duplicada, ali bem no coração da Nova Marabada. Dá um pulinho lá, dá uma forcinha para ele que ele está precisando. Nós trabalhamos em nome do Emporio do Pará, uma loja bonita, maravilhosa, cheia de coisas bonitas e sugestões para você. Emporio do Pará, você já sabe, é o menor preço da região, um dos menores preços do Brasil em material escolar. Isso aí você já sabe. Agora, o que você não sabia, talvez, é da nova loja do Emporio do Pará, aqui na Nova Marabada, na VP8, pertinho da feirinha da Folha 28, que tem sugestões para presentes, sugestões para decoração e que tem um montão de coisa bonita para você comprar. Dá um pulinho lá, Emporio do Pará na VP8, Emporio do Pará também na Cidade Nova, na Praça São Francisco, no seu tradicional endereçor. Daqui a pouco a gente volta, olha, um acidente entre caminhão e uma moto deixou o motociclista morto no asfalto da BR-222. E com falta de apoio e patrocínio, você vai ver que a Escolinha de Futebol prepara garotos que sonham em ser jogadores profissionais. A gente volta já já. Amigos do Balanço Geral, olha a gente aqui de volta, na telinha do Canal 50, é o nosso Balanço Geral Marabada, aqui a pouquinho, o Balanço Geral Direto de Belém, com Renê Marcelo e equipe, aí na telinha da sua televisão. O melhor da informação, em Marabá, não tenha dúvida, é aqui no Canal 50, a nossa TV Record, sintonizando você diretamente dos nossos estúdios, aqui na Folha 17, quadra 27, lote 17, e atendendo a ver o 3322-406-28. Olha, nós temos também aí um canal no YouTube, você pode digitar lá na internet, na busca, lá no Google, olha, BG Marabá. Você vai encontrar a gente no e-mail, vai encontrar a gente no YouTube e vai encontrar a gente na nossa fanpage também, na internet, através do Facebook. Disponha da gente, participe, tá? Entre em contato com a gente, interaja com o nosso Balanço Geral. Olha um recadinho aqui de utilidade pública. O vice-diretor da escola, Paulo Freire, que é o professor Valteir Alves Costa, ele teve o carro dele arrombado, os ladrões entraram dentro, quebraram os vidros, aquela coisa toda, entraram no carro e levaram um notebook. E levaram várias folhas de cheque, que pertencem ao Conselho Escolar da Escola. Então, se alguém chegar na tua loja, no teu comércio, ou chegar e dizer, olha, vamos trocar esse cheque aqui, que é do Conselho Escolar da Escola, professor Paulo Freire, não aceite não, porque esses cheques foram roubados e alguém pode estar aplicando em você. Agora, você pode também dar uma de João sem braço, né? Aí eu vou trocar, peraí, vou pegar aqui. Aí vai lá dentro, pega o telefone e chame a polícia, porque quem tem essas folhas de cheque e possivelmente tem o notebook do professor Valteir Alves Costa, essas pessoas, naturalmente, não são pessoas corretas. Então, entre em contato imediatamente com a polícia. Meus amigos e amigas do nosso Balanço Geral, nós trabalhamos em nome da Farmácia do Trabalhador do Brasil, porque nessa logomarca você pode confiar. A Farmácia do Trabalhador do Brasil tem para você medicamentos a partir de R$0,19. Você pode parcelar as suas compras no cartão, independentemente do valor que você comprou. E não é só isso, não. Você tem descontos que chegam a 90%. Você encontra na Farmácia do Trabalhador do Brasil o Elite Mil, que vai dar uma outra qualidade de vida a você. E não é só isso, não. Comprando três caixas do mesmo medicamento de uso contínuo, você vai levar a quarta caixa de presente, não vai pagar nada. Farmácia do Trabalhador do Brasil, nessa logomarca você pode confiar com absoluta certeza, né? Olha, um acidente entre um caminhão e uma motocicleta deixou o motociclista morto, estendido no asfalto, na BR-222. Veja os detalhes com Leidiane Silva. O acidente aconteceu por volta das quatro da tarde, na BR-222, próximo ao Grel, no quilômetro 7. Sem motorista ao volante, o caminhão de autossocorro desceu a rampa de uma oficina e atingiu o motociclista Jackson Castro da Silva, de 22 anos, que passava pela rodovia. O jovem foi arrastado pelo caminhão. Ele teve morte instantânea, mas ainda conseguiu salvar a irmã, a qual carregava na garupa do veículo. Liliane teve ferimentos nos braços e pernas. Muito nervosa, ela contou que se lembrava da tragédia. O caminhão vinha para cá descontrolado de ré, e ele pegou e entrou, ele viu o caminhão, mas ele reduziu ainda. Aí quando ele reduziu, ele me jogou o cotovelo assim no meus peitos, bateu, porque quando eu caí, rolai para cá, e ele entrou no carro, no caminhão. Não teve chance, né? Não. A moça foi atendida pelo SAMU. Populares reclamaram da demora. Não tem cabimento, da cidade nova para cá, 10 minutos, e está mais que meia hora e não chega. A moça já passa mal. A moça já desmaiou aqui, com o irmão morto, e nada do SAMU. Já tem quase uma hora, e o povo já ligaram, já ligaram, eles nem atendem. Um diz que já mandaram, outras vezes não atendem. Outros familiares das vítimas chegaram ao local. A mãe entrou em desespero. Agora, só a polícia poderá dizer se houve culpados ou o acidente foi apenas uma fatalidade. Trabalhadores da oficina chegaram a dizer que o caminhão ficou estacionado por cerca de 20 minutos, desde quando foi deixado pelo motorista, que não teria entregue a chave do carro. Chegou, estacionou e deixou bem aí. Como sempre, ele não deixa a chave. Representantes da empresa proprietária do caminhão acompanharam o trabalho da perícia, mas não quiseram dar maiores informações sobre o ocorrido. Só confirmaram que o veículo havia sido deixado para conserto. Mas que foram entregues o caminhão para eles, porque já pensou como é que o caminhão nosso desse não vai estar lá para poder... Então o caminhão foi deixado na oficina. O que eu pude checar de momento foi a parte de freio de estacionamento do veículo. O veículo estava estacionado há meia hora, praticamente, lá na oficina de fronte, do molão, para fazer serviço de molas. E meia hora depois que o caminhão chegou lá, esse caminhão desceu. E houve um comentário de que provavelmente o freio de mão não estava bom. Eu fui lá, testei, coloquei na rampa, testei o freio de mão, estava perfeito o freio de mão do caminhão. Agora o resto é por conta do delegado. O delegado vai ter que apurar, ouvir as pessoas e tentar chegar a uma conclusão a quem foi o culpado. Jackson, a vítima fatal, era o único filho homem da família. O comerciário morava no bairro Independência. Era casado e a mulher estava grávida de sete meses. O corpo do jovem rapaz foi removido e encaminhado ao ML de Marabá, depois entregue à família para sepultamento. É claro que num acidente entre uma moto e qualquer outro veículo, inclusive até com outra moto, com certeza vai deixar danos profundos e pode deixar até morte. No caso de veículos maiores, naturalmente, no trânsito, tem uma máxima que tem que valer, né? No trânsito, o tamanho é documento. Então não tenha dúvida que, infelizmente, uma família nesse momento está chorando a perda aí, doente querido, nesse acidente que acabou tirando a vida do motocicleta. Gente, você que pilota a moto, tome juízo, calma. O veículo é rápido, veloz e tal, mas é preciso ter bom senso para evitar o acidente e evitar, de repente, uma mutilação, evitar uma internação, uma perna quebrada e, quem sabe, até uma morte. Então pense nisso. A gente vê tanta imprudência envolvendo motociclista na rua. É a minoria, companheiro, que pilota com bom senso. A grande maioria aproveita que a moto é veloz. Qualquer brechinha, qualquer buraquinho, o estadão está entrando, ultrapassando em qualquer lugar. Gente, juízo. A vida é o mais importante nessa relação aí. Meu Deus. Olha, com falta de apoio e de patrocínio, uma escolinha de futebol e outras também, né? Mas vamos tratar dessa aí. Continua treinando garotos que sonham em ser jogadores de futebol. Dentro desse astral aí do dinheiro, da fama, né? Quanta gente não sonha em chegar lá. Vamos ver aí os detalhes nessa reportagem da Gessélia Sobreira. Desempenho tático e preparo físico. Esta é a combinação perfeita que muitos meninos que sonham com o futebol profissional procuram obter em cada amistoso como este. A força de vontade de quem tenta manter a escolinha de futebol para crianças e adolescentes em Marabá e dos próprios jogadores mirins é visível. O problema aqui é a falta de parceria. Hoje nós não temos apoio de empresários, né? Poder público de ninguém. Mas nós não cobramos mensalidade aqui. Nós não cobramos nada do aluno. Nós vamos à luta. Vamos pedir para um aqui e para outro. Uma coisa que você fazia pedir, não me envergonhe disso, não. Para a gente ver um trabalho desenvolvido com criança e adolescente. Esse é um prazer que a gente tem de fazer para mostrar para a sociedade que tem voluntário imbuído, preocupado com a situação do adolescente, certo? Porque se não tiver alguém voluntário para fazer isso aqui, ele vai para a rua, se torna um usuário de drogas, se torna um marginal, um indelinquente para a sociedade. Aqui, graças a Deus, nós temos um trabalho hoje visto pela sociedade, não só em Marabá, mas na região e em todo o Brasil. E assim como a Escolinha de Futebol, ministrada pelo professor Campelo, muitas outras em Marabá, se encontram em situações semelhantes. Mas nem isso vem desmotivando as Escolinhas de Futebol. No último domingo, por exemplo, foi realizado aqui no município um amistoso em comemoração ao Dia dos Pais. O amistoso em comemoração ao Dia dos Pais uniu três equipes de futebol, nas categorias Sub-15 e Sub-17, sendo elas Porto Rio, Estudantil e Ananideua. E o time de Ananideua, um dos times convidados para participar do evento, aprovou a iniciativa. Nós já conhecemos valores do futebol infantil aqui dentro do município de Marabá e região. O Ananideua hoje está se importando muito com o interior do estado, que é onde realmente estão nossos atletas de valores. É o tal negócio, sonhar em ser o Neymar da vida, em jogar, quem sabe, num grande time de futebol, isso passa pela cabeça da garotada, não tenha dúvida. Agora, é preciso lembrar o seguinte, o Brasil é um lugar que onde você vai no Brasil, seja numa cidadezinha pequenininha, seja numa cidade de médio porte ou numa grande capital, você vai ver aquelas peladas de fim de tarde, a meninada, né, ou descalço, ou de tênis, etc. Você está lá batendo aquela bolinha, jogando, e essas crianças, elas naturalmente agasalham dentro de si, a maioria delas, o sonho de um dia chegar a brilhar numa grande equipe de futebol. Não é verdade? Então, o trabalho das escolinhas, com certeza, é um trabalho importante, embora, embora, em algumas escolinhas a fama não seja das melhores. Então, ao colocar a sua criança, o seu garoto, para treinar numa escolinha de futebol, procure ver a origem dessa escolinha, quem é que é o treinador, como é que é a moralidade, vamos dizer assim, dentro daquele ambiente onde as crianças treinam, para que você, de repente, ajude o seu filho, sabe, a agasalhar o sonho, sem expor essa criança a riscos desnecessários. E você sabe do que é que eu estou falando, não é verdade? Amigos e amigas do nosso Balanço Geral, olha, uma caminhonete desgovernada invadiu uma residência no bairro Liberdade. Vamos dar uma olhada nessa informação. Graças a Deus a coisa terminou lá em prejuízos materiais, mas poderia ter acabado numa tragédia, né? Veja aí. O carro atingiu um cômodo da casa, depois de colidir com esse outro veículo, que ficou engatado num bueiro. O acidente aconteceu por volta das três da tarde, no cruzamento da rua Adelina com a Manuel Bandeira, no bairro Liberdade. A caminhonete era dirigida por uma mulher, que se refugiou dentro do imóvel atingido. Ainda nervosos, os moradores da casa não quiseram gravar entrevista, mas disseram que no momento do acidente, toda a família estava reunida no quintal. O quarto pertence a uma adolescente de apenas 13 anos de idade. Sem vítimas graves, apenas o motorista do outro carro envolvido no acidente, um senhor de 56 anos, reclamava de dores no peito, mas recusou o atendimento da equipe de resgate dos bombeiros. Ele conta que foi surpreendido pela motorista da caminhonete. A mulher veio de lá, ó. Eu vim aqui na avenida principal e ela vinha de lá e me bateu. E entrou na casa lá, ó. Você assustou? Na casa lá. Não, não me assustei não, eu assustei, foi por a pancada. Quando eu entrei, ela subiu em cima. Aí jogou o seu carro pra cá. É. Acabou o meu carro. Eu quero fazer um comentário rápido aqui. A formação do nosso motorista, eu não estou falando só de Marabá, a formação do nosso condutor a nível de Brasil vem mostrando nas estatísticas dos acidentes aí que ela precisa ser melhorada. Você vê aí que pessoas tiram a habilitação ontem, né, de repente saem das escolas mal preparados, pra ser franco, despreparados, e de repente entram por trás de um volante, de um veículo poçante, potente, e acabam se perdendo por aí. Então, essa formação precisa melhorar. Agora, o bom senso das pessoas que conduzem o veículo também precisa melhorar. A falta de experiência, aliada muitas vezes ao desrespeito da sinalização, a falta de respeito por si mesmo, por não entender que de repente não está preparado pra aquele tipo de veículo e tal, essas coisas podem conduzir a tragédia. Então, é importante que a pessoa, de repente, saia da autoescola, mas procure conduzir durante um certo tempo ao lado de quem tenha mais experiência, vai ganhando experiência e tal, porque não é uma carteira que dirige o veículo, quem dirige é a pessoa, e a pessoa tem que estar preparada pra isso, não é verdade? Ora, com certeza, graças a Deus, lá nesse acidente, apenas danos materiais. E a pessoa que conduzia o veículo acabou, nem queria ter seu rosto exposto, né, ficou lá dentro do imóvel, aquela coisa toda. Bom, tudo está bem quando acaba bem, não é verdade? Meus amigos, nós trabalhamos em nome da Hevemar Motocenter. Você está a pé na fila do ônibus aí, enfrentando esse dia a dia aí, que a gente já sabe, com esse calor miserável que está fazendo ultimamente? Não é mole, né? Então, o bom pra isso é, de repente, você comprar uma motocicleta. É um veículo em que você pode confiar, é um veículo que vai levar você com a economia aonde você quiser, e que você pode comprar com financiamentos longos, pode entrar num consórcio, pode dar uma pequena entrada, fazer lá uma negociação. Hevemar Motocenter, representando em Marabá a melhor marca do mundo, a marca Honda, e facilitando tudo pra você não ficar a pé. Aliás, apaixonados por motos como você. Procure a equipe da Hevemar, dá um pulinho lá. Eu vou voltar daqui a pouquinho, e você vai ver que acompanhado de políticos locais, o governador do estado de Simão Jatendo esteve em Marabá ontem, cumpriu uma extensa agenda, se encontrou com políticos da região, e ministrou até a aula inaugural do curso de medicina. Já já você vai ver, e vai ver também, que a total falta de estrutura e mobiliza ações do Conselho Tutelar na Cidade Nova. E o incêndio destruiu uma casa na noite de sábado, no quilômetro 6, na Folha 34. E tem manchete de jornal, hein? Eu volto já já. Minha gente, nós já estamos de volta aqui na tela da Record, é o nosso Balanço Geral Marabá, mas fique ligadinho, viu? Porque depois de nós tem as informações do Pará, as informações da capital do estado, aí na telinha da sua televisão, dá? Vamos ver agora a visita do governador Simão Jatendo ontem a Marabá. Ele esteve acompanhado de políticos locais, de autoridades, né? E, inclusive, ministrou ontem no auditório da Metropolitana, ele ministrou a aula inaugural do curso de medicina, que, aliás, já tem uns dias funcionando, mas houve um ato simbólico lá com a presença do governador Simão Jatendo. Ele se encontrou com prefeitos da região também. Enfim, teve uma agenda extensa que foi cumprida ontem em Marabá. Vamos acompanhar a reportagem aqui, no Balanço Geral. O sonho de cada um de vocês. E essa, para mim, é uma questão central. Essa, para mim, é a questão determinante. Embora as aulas já estejam sendo realizadas, desde o dia 5, um prédio particular, em razão das obras que acontecem na UEPA, onde futuramente também funcionará o curso de medicina, nesta segunda-feira, os novos alunos que ingressaram na instituição prestigiaram a aula inaugural do curso de medicina, ministrada pelo governador do estado, Simão Jatendo, onde foi oficialmente aberto o segundo semestre letivo da Universidade do Estado do Pará. Todos sabem que um dos maiores problemas do país hoje é a questão da saúde. E a única forma de nós avançarmos, não apenas de forma paliativa, não apenas de forma provisória, mas de forma mais definitiva, é, evidentemente, criando infraestrutura, mas, sobretudo, qualificando as pessoas, porque são elas que fazem, em última instância, a saúde. O hospital, se não tiver quadros qualificados, é apenas um monte de tijolo, de concreto, de ferro. Quando você põe profissionais qualificados, é que você consegue, efetivamente, melhorar a qualidade da saúde. E eu sei que Marabá, hoje, não apenas Marabá, é importante toda a região. Me sinto muito feliz de estar contribuindo com isso. Nós tivemos a oportunidade já de implantar o curso de Santarém, já formar a primeira turma de Santarém, para que isso acontecesse aqui. Era fundamental ter um hospital também regional, de média e alta complexidade, que Deus me permitiu fosse também construído no nosso governo passado. E eu sei que a gente hoje dá um grande passo. É um grande desafio, não é uma coisa simples, insisto, isso não é simples. E eu quero apenas parabenizar todos os que classificaram, desejar a todos os professores, enfim, todas as pessoas que contribuem para que esse curso possa estar sendo realizado, que ele tenha a qualidade que a nossa sociedade requer, que a nossa população precisa. Parabéns ao povo do sul do Pará, pelo primeiro curso público, e eu acho que é isso importante, de medicina nessa região. O evento, também agrupado à cerimônia de jaleco, lotou o auditório de uma faculdade particular, localizada no núcleo da Nova Marabá. Lá, além dos alunos de medicina, estiveram os de biomedicina, os de engenharia de produção, os alunos de engenharia florestal, o corpo docente da universidade e autoridades do governo do estado. O deputado estadual Sebastião Miranda foi uma das autoridades que acompanhou tudo de perto. Essa aula inaugural realmente é um marco, principalmente nessa área de saúde. Você está criando pessoas que vão ter compromissos mais com a região, médicos formados aqui na região. Cria raízes aqui. Determinação que foi dada e a informação que eu tenho é que as obras devem ser iniciadas, já estão licitadas e em breve elas vão estar prontas. Agora, eu disse claramente, é um grande desafio. Agora, isso não significa que os alunos não tenham aula e eu soube que foi encontrado uma bela solução, inclusive com toda a infraestrutura. Agora, insisto nisso. Se isso fosse simples, já estava funcionando. Ou seja, governos anteriores ao nosso já teriam feito, certamente. O jornal Opinião que está circulando hoje diz aqui. João Salame Neto, prefeito de Marabá, propõe parceria ao governador Simão Jateni. Diante de várias lideranças da região, o prefeito João Salame Neto ofereceu contrapartidas para várias ações em Marabá e aguarda a resposta do governador Simão Jateni. Aqui tem mais, o Águia Arraso Luverdense, quatro tentos a zero. Terra treme em redenção e deixa moradores em pânico. A principal manchete é quem matou o tufizinho. Polêmico, o pecuarista assassinado no sábado tinha inimigos. Macabro, IML de Marabá, necropsia, oito corpos no final de semana. Essas são as principais manchetes do jornal Opinião que está circulando hoje. Obrigado aí ao pessoal do jornal, né? Aqui no Correio do Tocantins, a principal manchete, homicídios, afogamentos e acidentes. Matam dez. Essa diferença de número, ela é o seguinte. Tem órgão de comunicação que pega o relatório no sábado. Tem órgão de comunicação que pega o relatório na segunda-feira. Então, há alguma diferença de números, mas não tenha dúvida que é isso aí. Entre oito e dez pessoas, dentro da visão dos nossos órgãos de comunicação, inclusive aqui do Balanço Geral, perderam a vida nesse final de semana. Bom, aqui tem mais, hein? Parará, deixa eu ver o mais que eu tenho aqui. Olha, pecuarista executado a tiros em sua fazenda. Onze policiais militares tombaram nos últimos seis anos em Marabá. Tragédia. Capotamento da BR-230 mata conhecido executivo da cidade. Era um rapaz que trabalhava numa revenda de automóveis, né? Que perdeu a vida, infelizmente. Setor mineral corresponde a 89% das exportações no Pará. Autonomia. Reunião, debate e emancipação de 22 distritos. Este é o Correio do Tocantins, circulando hoje ao Patrick e equipe. O nosso muito obrigado lá na Folha 32. Diário do Pará, a principal manchete, infelizmente, é uma violência. Em Valdecanche, lá em Belém, criança ferida por pala perdida. Segundona, o Papão quer sair de vez da zona de rebaixamento. Bicolores encaram o Oeste hoje, no interior de São Paulo, com a obrigação de trazer três pontos do confronto. É vencer ou vencer? E você tem também o Remo, que é campeão da Copa Norte. Tem um pôster circulando hoje aqui no Diário do Pará. Aqui tem mais, hein, quer ver? Itupiranga. Ventania virou barco e três pessoas morreram. O barco foi a pique no Rio Tocantins. Uma senhora e seus dois netos morreram quando o barco foi ao fundo no Rio Tocantins. Este é o Diário do Pará, circulando hoje. Obrigado ao Inalto, obrigado ao André, obrigado aos jornais que chegam no dia a dia do nosso Balanço Geral. Informando também, com propriedade, aquilo que acontece na região à nossa população. Olha, um incêndio destruiu uma casa na noite de sábado, no quilômetro 6, na Folha 34. O nosso repórter cinematográfico que não dorme, Paulo Sérgio Santos, foi acionado. Tem um incêndio aqui no 6. Ele correu para lá, colheu essas imagens assinadas pela Gessélia Sobreira. Foi assim que ficou a casa de Dona Antônia Pereira, totalmente destruída pelo fogo. Localizada, entre outras residências, no quilômetro 6, núcleo da Nova Marabá, o corpo de bombeiros teve que ter um trabalho cauteloso, no intuito de evitar que a proporção do incêndio fosse ainda maior. Isso porque, aos poucos, as labaredas passavam para essa outra residência. O incêndio aconteceu neste final de semana e deixou Dona Antônia sem teto para morar. Amanhã vou mandar cobrir. Vou mandar cobrir amanhã. Ficou um haste aí que nós comprimos e não queimou haste. E amanhã, ó. No momento que se iniciou o incêndio, a idosa não estava em casa. Porém, no local, havia um parente dormindo, que por pouco conseguiu sair ileso. Nós estávamos todos aqui fora, sabe? Aí a menina entrou lá dentro assim, está pegando fogo, o fogo está grande. Quando nós fomos para lá, já estava caindo, ó. E a gente aqui entrou, e o menino estava dormindo. E agora, com a cara zoada, acordou do fogo. Mas, apesar de ter perdido a casa e o incêndio, que nem ela sabe como começou, Dona Antônia, estar conformada com a situação. Isso é o caso que acontece. Eu estou dizendo, menina, foi uma boa, que todo mundo ficou com saúde. Vamos trabalhar e vamos ter de novo. Pronto. Olha, o forte calor que tem feito na nossa região, ele pode ser também aí um fator responsável por incêndios. Então, muito cuidado aí, viu, amigo, com a instalação elétrica da sua casa. Muito cuidado, porque com esse calor a coisa pode complicar, não é verdade? Total falta de estrutura e mobiliza ações do Conselho Tutelar da Cidade Nova. Olha, de rachadura de parede em diante, você vai ver na reportagem da Leidiane Silva, que fica difícil trabalhar num ambiente desse. Imagens dele, Paulo Sérgio Santos, na reportagem que fecha o nosso Balanço Geral Marabá de hoje. Paredes com rachaduras, central de ar com defeito. No prédio alugado onde funciona o Conselho Tutelar da Cidade Nova, falta o bebedouro e o banheiro está interditado. Os conselheiros contam com um único carro, mas somente para atender a zona urbana do município, o que vem preocupando. Por falta de logística, é alto o número de denúncias que deixam de ser atendidas na zona rural. Esse conselheiro disse que recentemente enviou ofício à Secretaria de Assistência Social, solicitando apoio para averiguar uma denúncia grave a mais de 200 quilômetros do centro da cidade, mas não teve respostas. Eu estou aqui indignado dessa denúncia que teve no PA Maravilha, que um pai estava usando da própria filha, e foi pedido o carro anteontem e não tivemos resposta. Também em outras situações temos aqui o corporativo, que nós estamos atendendo no nosso particular até o presente momento. manutenção das centrais, que até o presente momento foi feito pedido para a SEASP, para a Bia Cardoso. E também vocês podem ver, estamos sem bebedouro. As pessoas vêm aqui, porque essas pessoas que querem ser atendidas pelo Conselho Terá, chego aqui e não tem nem como beber uma água, porque estamos sem bebedouro. E também já foi pedido e não fomos contemplados. Inclusive, na Espoama, a sociedade marabuense é ciente do assunto, onde o gestor público deu 100 mil para a Espoama. E por que não pegou esses 100 mil e investiu no Conselho Tutelar? Diante da situação, os conselheiros resolveram publicar uma nota de esclarecimento direcionada aos moradores do interior do município. No documento, eles deixam claro o motivo da dificuldade para exercer as funções básicas. Nós queremos que a comunidade entenda que não depende só do Conselho Tutelar, só do conselheiro, para que esse atendimento seja realizado. Nós tivemos até em reunião com o nosso gestor e os promotores do Ministério do Público, do Trabalho, e nós vimos para ver se nós conseguimos um meio de conseguir esse carro ou com alguma entidade, alguma empresa, porque o município está em licitação para fazer a aquisição e aluguel desses veículos. Então, assim, o prazo de licitação demora muito, né? E a criança ou adolescente, quando ele é de licitação violada, não tem condição de ficar aguardando, né? Então, assim, o que nós queremos passar é essa informação que projeto para atender toda a comunidade tem. Nós temos o projeto em mãos para estar fazendo todo o atendimento à zona rural. O que tem nos faltado é esse veículo para nós estarmos fazendo esses atendimentos. Só nesse primeiro semestre, o Conselho Tutelar da Cidade Nova acompanhou 750 casos envolvendo menores de idade. A negligência familiar e a falta de acesso à educação estavam entre os registros mais comuns, 72 cada um. Para os conselheiros, os números de atendimentos poderiam ser maiores se o órgão tivesse a estrutura necessária. Em abril, durante três dias de ação por cinco vilas, foram realizados 20 atendimentos. Nós do Conselho Tutelar aqui da Cidade Nova, como da Nova Marabá, temos essa rubrica, né? Essa rubrica é administrada pela secretaria a qual a gente é vinculado, que é a Secretaria de Assistente Social. E a gente aqui, né, tem conhecimento e acompanha esses gastos, porém a gente não tem uma fiscalização maior pelo fato de que essa rubrica, ela não é, ou seja, às vezes repassada para o Conselho Tutelar, quais foram aqueles gastos e quanto custou aqueles gastos. Então eu gostaria, assim, que a gente fosse esclarecido também pela Secretaria de Assistência dar real gasto dessa rubrica, porque senão não tem condições da gente ficar aqui só ouvindo eles dizerem que não tem dinheiro para fazer a necessidade do Conselho Tutelar e atender as situações das zonas rurais, né? Além de aguardar pela Prefeitura, os conselheiros também tomaram a iniciativa e inscreveram a entidade no programa Equipagem de Conselhos da Secretaria Nacional de Desenvolvimento Humano. Agora eles aguardam pela entrega do kit composto de um carro, cinco computadores, uma impressora multifuncional, um refrigerador e um bebedouro. Eles também esperam que o prefeito regulamente a lei nacional, que garante direitos trabalhistas a esses servidores. Nós acreditamos que a Câmara de Vereadores está à disposição do gestor municipal aguardando somente o envio, ou seja, também dessa nova lei, adequando a lei federal, que com certeza os vereadores vão aprovar, porque os vereadores são conhecedor do trabalho do Conselho Tutelar. Nós temos uma estrutura aí, né, de defesa do menor e do adolescente, e aliás hoje está iniciando também em Marabá, através de uma iniciativa do TJE, que é o Tribunal de Justiça do Estado, inicia-se hoje um evento que trata da questão dessa rede de enfrentamento, dessas questões que afligem ou que agridem o menor e o adolescente. Mas essa rede de enfrentamento, ela depende de uma infraestrutura que precisa de funcionar plenamente. E os conselhos tutelares, que são uma ferramenta importantíssima, não é só em Marabá e não só no Pará, mas no Brasil inteiro eles carecem de, sabe, de um olhar da própria sociedade para que possam funcionar plenamente e ajudar dentro dessa rede de enfrentamento a defender os direitos das crianças e dos adolescentes. Agora, na situação que está esse Conselho Tutelar da Cidade Nova, fica difícil trabalhar num ambiente desse, não fica? Fica aí o alerta às autoridades. A gente precisa de olhar com certeza absoluta para tudo aquilo que aflige a sociedade nesse momento. E uma situação dessa aí agride com certeza os olhos e os ouvidos de quem toma conhecimento de uma informação dessa. É final do nosso Balanço Geral, edição dessa terça-feira, dia 13 de agosto. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Do lado de lá do vídeo, de vez em quando a Cleidiana se abre ali quando eu tropeço por aqui. Ah, menina! A gente volta amanhã. Se Deus quiser e com certeza, não só o Milton Faria, mas toda a equipe que faz o Balanço Geral Marabá, para mais informação na telinha da sua televisão. Muito obrigado pelo carinho da audiência, porque nós estaremos aqui, se Deus quiser e com certeza. Daqui para frente, René Marcelo e equipe ocupam a tela da sua televisão com o Balanço Geral Direto de Belém para todo o estado do Pará. Se ligue na notícia, na informação, porque a informação é aqui na Record. Um abraço, até amanhã! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho